Quando o sol brilhava quente Penetrando no infinito Ao passar os maelitas de uma cova Se houve um grito Era José quem gritava Seus irmãos fizeram isto Cultivar comprou o menino Ao chegar lá no Egito Mas o tempo foi passando E o menino se formou Conseguindo confiança Passa a ser governador E ajudando mantimentos Em celeiros colocou Sete anos, vacas gordas E mais sete de pavor Em seguida veio a fome Nos países imprevistos E tiveram que comprar Alimentos No Egito E Jacó mandou seus filhos Ir comprar com muita fé Não sabia que o governo Era o seu filho E o José Mas José vem dos moços Logo ouça e conheceu E depois de duras provas Disse, sabes quem sou eu? Eu sou aquele menino Que vocês mesmo venderam Eles caíram por terra Logo que o reconheceram José disse para eles De saudades eu chorei Mas não temas, meus irmãos Porque eu vos perdoei Tudo o que vocês fizeram Para mim foi um favor Hoje aqui no Egito Eu sou o governador Hoje aqui no Egito Eu sou o governador E oần Hoje aqui no Egito